A estrondosa popularização da animação japonesa em todo o mundo, sobretudo no ocidente, graças a obras-primas como Akira e Cowboy Bebop, permitiu que os holofotes fossem direcionados para diretores e animadores do país, que tiveram a chance de ter seu talento e dedicação devidamente reconhecidos por públicos não apenas do Japão, mas de todos os países, inclusive o Brasil. Graças a isso, nomes como Hawao Miyazaki, Isao Takahata, Satoshi Kon, Marumoru Oshii e Shinichiro Watanabe foram amplamente conhecidos por apreciadores dos chamados animes, seja no formato seriado para TV e streaming, ou para a grande telona dos cinemas. Seguindo os passos desses grandes mestres do ramo, o diretor, roteirista e animador Marumoru Hosoda conseguiu construir uma carreira de sucesso na sétima arte, com animações que, ao mesmo tempo em que trazem visuais belos que mescam cenários urbanos e rurais com harmonia, também abordam assuntos densos, pertinentes e que levam o público à reflexão. Maternidade e amadurecimento, família e a busca do ser humano por um lugar no mundo são apenas algumas das temáticas que acompanham as tramas de seus filmes, dentre eles os quais Crianças Lobo e os recentes Mirai e Belly se tornaram os mais populares e apreciados pela crítica. No entanto, até mesmo seus filmes mais leves e voltados para o entretenimento não se furtam de trazer mensagens e lições de vida importantes para os espectadores, como é o caso de O Rapaz e o Monstro, lançado em 2015. Com um estilo aventuresco e místico aos moldes de A Viagem de Shihiro, temos aqui a jornada de Ren, um menino de 9 anos que, após a morte de sua mãe e o desaparecimento de seu pai, se recusa a viver com seus guardiões legais e foge de casa. Em meio à cidade grande, Ren acaba se deparando com a pequena e dócil criatura que o acompanha, até que ambos se encontram com um ser antropomórfico gigantesco que o convida para acompanhá-lo ao Reino das Feras, um lugar pacífico ocupado por monstros em uma realidade alternativa à dos humanos. O tal ser se chama Kumatetsu, um monstro guerreiro habilidoso, mas indisciplinado, que deseja ser o novo sucessor do Grão Mestre do Reino, que pretende fazer o ritual para se tornar uma divindade e reencarnar em um determinado objeto. Porém, para conseguir isso, Kumatetsu precisa derrotar o seu rival, Yosen, um guerreiro igualmente poderoso e doutrinado que é pai de duas crianças, Ishirohiko e Jirumaru, que ajudam o pai a se manter motivado em seu treinamento. Pensando nisso, o Grão Mestre sugere que Kumatetsu consiga um aprendiz, pois ambos poderão aprender através do treinamento e da convivência mútua, o qual foi a razão do guerreiro chamar Ren para seu mundo. Apesar de sua força, Kumatetsu é incapaz de ensinar as suas habilidades para Ren, o qual nomeia posteriormente como Kyuta. E em virtude disso, o garoto se mostra insatisfeito com seu mestre, gerando atrito constante entre ambos. Porém, ao longo dos anos, Kuita percebe que possui mais similaridades com Kumatetsu do que imaginava, sobretudo na forma solitária em que ambos crescem, criando um vazio que nenhum deles sabia compreender. Com isso, o garoto vai amadurecendo e aprendendo de maneiras pouco convencionais com seu mestre, esse que também aprende com o garoto a se tornar um guerreiro e um indivíduo melhor, com mestre e aprendiz se preparando para o desafio que se aproxima, assim como para as oportunidades que a vida tem a oferecer. Como era de se esperar em histórias que envolvem professor e aluno, a relação entre Kumatetsu e Kuita é repleta de momentos de conflitos e impasses, seja eles em prol de uma trama ou da comédia. Além disso, o roteiro segue os elementos mais corriqueiros dessa fórmula, como o interesse amoroso do protagonista, os personagens secundários servindo de alívio cômico, o antagonista possuído por uma força maligna e o crescente aperfeiçoamento das técnicas de combate entre os dois personagens centrais, com momentos lembrando cenas icônicas e franquias semelhantes do cinema, como Karate Kid, o Grande Dragão Branco e o recente O Reino Proibido. Felizmente, o diretor Marumoro Hosoda aproveita a construção de seu universo, que mescla o real e o fantasioso, o belo trabalho de animação do estúdio Shizu e as quase duas horas de duração para ir além da batida jornada do herói e explorar assuntos mais densos em subtramas que não atrapalham a narrativa principal. Como exemplos disso, temos a questão familiar, com a negação de Ren pela morte da mãe e o posterior reencontro com o pai, a importância dos estudos, retratado na conexão entre Ren e Aluna Kaede, essa que se torna catalisadora para o protagonista buscar novos objetivos de vida, e a reintegração de Ren ao mundo em que havia deixado para trás, percebendo que poderia aprender tanto com os humanos quanto com os monstros, o que o fez aceitar a sua real natureza, diferente do que ocorreu com o antagonista Ishirohiko. Porém, de maneira mais sutil e simbólica, o diretor explora outro assunto igualmente importante ao longo de O Rapaz e o Monstro, a preservação ambiental. Como vemos nos diálogos entre os moradores do reino dos monstros, todos veem os humanos como ameaças, visto que eles enxergam em seu interior um potencial para atos malignos, o que era visto por eles como um sinal de fraqueza, algo que inclusive gera atos discriminatórios de Jiromaru e seu irmão Ishirohiko, esse que acabou sendo consumido pela revolta ao não saber sobre sua verdadeira origem. Essa postura dos monstros reflete a maneira como nós tratamos a natureza, explorando seus recursos e habitantes para fins egoístas e superficiais, ao invés de buscar uma convivência pacífica e harmoniosa, o que os levou a viver em outra realidade distante dos humanos por enxergá-los como ameaças, tal como nós os portamos diante da fauna e da flora do planeta. Toda essa discussão ganha um novo contorno quando Ishirohiko, tomado pela energia negativa que reprimiu em sua infância e adolescência, invade o mundo humano para se vingar de Kyuta, já que esse representa o seu lado humano que tanto despreza. E para isso, o antagonista assume a forma de uma baleia gigantesca. Embora a princípio essa forma pareça um tanto aleatória, ela condiz com o debate proposto sobre a preservação ambiental por representar uma realidade comum vista no Japão e no mundo todo, a caça às baleias. Sendo um dos animais mais majestosos do nosso planeta, as baleias, infelizmente, ainda são vítimas da caça para fins questionáveis, e o Japão é um dos principais responsáveis pela morte desses animais, aproveitando-se dos subterfúgios e brechas na lei para realizar a caça, que mata mais de duas mil baleias todos os anos. Dessa forma, o diretor utiliza a representação da baleia como uma resposta da natureza contra as atitudes dos seres humanos, algo que também pode ser atrelado para a lenda de Baki Kujira, um popular yokai da cultura japonesa que representa uma baleia fantasma que, segundo a lenda, foi morta por pescadores e agora assombra os mares japoneses. No entanto, Hossoda ainda traz mais uma engenhosa ironia através da imagem da baleia destruindo os centros urbanos do Japão. Quem cria esse ser e causa todo o mal é nada menos do que um humano, Ishirohiko. Dessa forma, vemos que a sequência do confronto entre Ishirohiko e Kyuta não se trata apenas de um confronto entre natureza versus humanidade, mas também como os humanos atacam a si mesmos quando destroem o meio ambiente e que, se algo não for feito, nossa raça caminhará para sua inevitável extinção. Felizmente, ainda há esperança para os seres humanos, conforme vemos pelo ato de Kyuta que, diante do sacrifício de Kumatetsu, ao realizar o ritual de se tornar uma divindade em forma de espada, preenche o vazio que existia no protagonista, que agora não deseja acabar com seu inimigo, mas sim salvá-lo. Com a força de Kumatetsu em seu interior, Kyuta usa a espada para acabar com a energia maligna que compartilhava com Ishirohiko e o traz de volta para sua família adotiva, trazendo a paz para ambos os mundos. Com todo exposto, O Rapaz e o Monstro se mostra uma obra que vai além das fórmulas batidas em filmes Coming of Age, sobre a jornada do herói. Abordando em sua trama temas que merecem ser discutidos, como as relações entre pais e filhos, e também resolvidos, como a necessidade de preservação ambiental. No caso desse último, vemos através da imagem de uma esplendorosa baleia destruindo o mundo humano, a necessidade de refletirmos sobre nossos atos e sobre o nosso papel no mundo, pois a cada dia que passa, estamos acabando com o ambiente e com os demais seres que habitam o mesmo planeta, como é o caso das baleias sendo caçadas impiedosamente em nossos mares. Ainda assim, o filme se encerra com uma nota positiva, mostrando que ainda podemos fazer a diferença mudando nossos atos e pontos de vista, algo que podemos conseguir com a ajuda de familiares, de amigos e, claro, de mentores, mesmo quando esses também precisam aprender conosco. Legenda por Sônia Ruberti